Tudo bom, pessoal? Primeira pergunta aqui, que é muito feita. Combo Card me dá direito de reentrar nos Estados Unidos, né? Vamos explicar primeiro o que é o Combo Card, o que é o EAD Card e como é que isso aí funciona. Quando a pessoa aplica algum tipo de processo que vai dar direito a ela, principalmente processos de imigração, são vistos de imigrantes, essa pessoa tem direito de fazer a solicitação do chamado Combo Card ou do EAD ou do Ajuste de Status, AOS. As pessoas têm direito a fazer isso. Elas pagam uma taxa diretamente para a imigração e a imigração vai fazer a emissão desse documento para ela. Aqui é um cartãozinho rosa escrito em cima Employment Authorization e embaixo vem escrito Service Us Travel Parole. Service Us Parole quer dizer que vai servir também como autorização de viagem, mas não quer dizer que é um direito da pessoa reentrar nos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante para a gente entender. Primeiro, agora, recentemente, principalmente nesse último ano, a gente tem visto a imigração mandar muitos documentos separados. Eles mandam o Employment Authorization Card em um documento, que é o cartãozinho cor-de-rosa, e separado eles mandam uma folha amarela com uma foto da pessoa ali para que ela possa usar aquilo ali como Travel Parole, ou seja, autorização de reentrada nos Estados Unidos. Ali, múltiplas reentradas. E eu falo múltiplas reentradas porque a pessoa pode pedir o Emergency Parole, que ela vai direto lá no office da USIS e pede uma autorização específica, que geralmente vem uma entrada, ou se você tiver outras justificativas, eles dão mais a entradas por um período aí de 90 até 120 dias, o que é feito só num caso emergencial mesmo. A gente não usa isso como um documento definitivo para as pessoas. Mas a pergunta aqui é, esse documento, mesmo vindo no Combo Card, mesmo vindo a folha verde lá com a sua fotografia, esse documento é um documento que garante a sua entrada nos Estados Unidos? Não. Muitas pessoas acham que isso é uma garantia de direito de entrada, que é um direito que a pessoa tem, uma obrigação que o agente tem de deixar essa pessoa entrar. E não é bem assim que funciona. O agente tem, sim, a liberdade, a discricionalidade, de poder simplesmente dizer que não vai entrar, por qualquer razão. Se ele achar que essa pessoa não está dentro dos Estados Unidos com o propósito que ela deveria estar, se essa pessoa saiu dos Estados Unidos num período aí de risco de pandemia, por exemplo, como aconteceu na época da pandemia, essa pessoa não cumpriu a quarentena dela, ele pode não deixar entrar. Hoje isso não acontece mais, mas aconteceu. Se essa pessoa não tem algum dos requisitos ou qualquer coisa, se ela está respondendo um processo, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, ele pode, sim, questionar, vai verificar, e vai fazer, sim, a negativa da entrada dessa pessoa. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Difícil, mas isso pode acontecer. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, se você está em ajuste de status, se você está com o seu cartãozinho, as pessoas brigam tanto, né, porque elas querem porque querem porque querem estar dentro dos Estados Unidos, e quando elas chegam dentro dos Estados Unidos, a primeira coisa que elas querem é, ah, não, agora eu quero ter minha liberdade para sair. Decide o que você quer da vida, né. Então, se você optou por fazer um ajuste de status, seja qual for a razão, sugiro a você que só saia realmente quando for essencial. necessário ao último, porque senão você vai estar se expondo aí a um risco que eu particularmente acho desnecessário. Certo? Bom, era isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.